J-Squad Música Música Fala aí gente, hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite e eu vou fazer aqui mais um vídeo de curiosidades sobre alienígenas E dessa vez eu vou fazer aqui um vídeo falando sobre o anfíbio O anfíbio foi um dos olhos que vocês me pediram para fazer curiosidades Então vamos lá, deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo Bom, o anfíbio é um ampere do planeta Teslos Ele é um dos alienígenas da galáxia de Andrômen, do supremacismo alienígena Vamos começar pela transformação dele Primeiramente a transformação dele foi mostrada na sua primeira aparição Unidos, só que aquela transformação foi uma transformação meio que Não era verdadeira, qual era a transformação do Ben com o Red No qual primeiramente mostra ele num visual menos, um pouco diferente Mostrando as cores originais do Ben e tudo Não as cores, por exemplo, verde, tudo verde Mostra mesmo as cores do Ben No qual ele transformava lá, começando pelo braço Ficando azul, depois o corpo todo Os olhos vêm, né? E aí ele vira de costas E os tentáculos meio que começam a crescer Aí o tentáculo dele meio que bate na câmera E ele grita ampere, né? Porque isso foi um erro da dublagem brasileira, né? Era para ter gritado anfíbio Mas ele grita ampere Além de ter gritado Quando ele gritou, meio que foi com a dublagem do Ben mesmo, né? Foi o Ben que... O Ben, a primeira vez que transformou no anfíbio Ele tava com a voz dele mesmo, né? Não com a voz... Com uma voz diferente Isso por causa do erro do Super Onitrix, né? Que meio que fundiu o Ben com o Red Mas a transformação verdadeira dele foi A Noite Verdadeira do Vivo Como mostra ele num visual mais... Um visual mais próximo dos outros, né? Um visual mais normal, né? Com o Ben na coloração tudo verde lá, né? No qual é praticamente a mesma transformação Não tem diferença, são só as cores mesmo, né? Nessa é normal, fica tudo verde Mas na outra não é Porque são quase cores originais Então vamos lá O anfíbio meio que ele se assemelha a um... Água vivo Mas especificamente a uma caravela portuguesa, né? E só de eu dizer isso Já dá para ter uma noção do que ele faz Quais são os poderes dele E tudo, né? Um dos poderes dele é a eletrocinela Ou seja, ele pode controlar e disparar raios Pelos seus tentáculos, né? Pelos seus braços E também ele pode se transformar em eletricidade pura Assim, podendo viajar por correntes elétricas, né? E ele meio que também pode absorver a eletricidade, né? E disparar, devolver para os inimigos Voo O anfíbio, ele tem a capacidade de voar Assim, fazendo com que ele possa escapar de inimigos mais fácil E também tem uma melhor visão sobre o ambiente, né? Qual... Esse é o modo que o anfíbio mostra estar sempre O quarto nunca mostra ele encostando os tentáculos no chão Sempre ele está flutuando Leitura de mentes É... Por ter um domínio sobre o espectro eletromagnético Ele pode meio que sentir os pulsos elétricos dos seres Fazendo com que ele tenha a leitura de mentes Para você ler seus pensamentos Isso é uma habilidade bem útil, né? Na hora de luz Para fazer estratégia Para descobrir as fraquezas Tanto que eu usei essa habilidade dele no destruição de Ares Na batalha dos aliens de Andrômeda É uma habilidade bem legal E tendo o domínio sobre o espectro eletromagnético Provavelmente ele tem uma moderada É... Uma certa telepatia, né? Natação e respiração subaquata Só o seu nome já revela quais são seus poderes, né? Ele é um anfíbio Ele pode respirar tanto na terra como na água, né? E também ele pode nadar em altas velocidades Com a ajuda de seus tentáculos Expansão do corpo Por não ter ossos no seu corpo É bem fácil ele conseguir se espremer E ficar em lugares bem apertados, né? Além do que ele pode nem que esticar seus tentáculos Até um tamanho decente Fraquezas É... Se ele estiver eletrizado E estiver na água Ele vai levar um choque Ele vai levar um curto-circuito Como a gente sabe A eletricidade conduzida na água É... Na hora de dar um curto-circuito Um choque Então ele não pode usar seus poderes De eletricidade dentro da água Sua primeira aparição Se foi no episódio Unido É no qual esse episódio Red Ele estava tentando fugir E escapar do Agregor Assim ele meio que queria pegar o Super Omnitrix do Ben O Super Omnitrix acabou prendendo o Red dentro dele E acabou escaneando o DNA dele Assim fazendo com que o Ben se transforme num anfíbio Só que como eu disse no começo do vídeo Meio que teve um erro Aí o Ben e o Red viraram um só Assim fazendo com que o Ben Ele tem a voz dele mesmo Não uma voz diferente como de costume E também que os olhos dele ficaram azuis como o do Red E meio que ele ficou preso Nessa forma A única forma de escapar foi o Kevin Usando aquela máquina que usou pra hackear o Omnitrix Que fosse a Lenina pra tentar mexer lá no Super Omnitrix E desativar ele fazendo com que o Ben e o Red se separem Assim o anfíbio ficou no Super Omnitrix Mas o Red se foi Meio que ia acontecer A mesma coisa que ia acontecer com o Fantasmático Os Scare E o Cromático também Eles ficaram presos no Omnitrix E a Becônia se transformasse ali E que eram duas pessoas a mesma que tem Pode se dizer assim Mas enfim É isso E o anfíbio Ele tem Assim como todos os alienígenas da galáxia Andrônia Ele tem um poder baseado nos elementos Elementos básicos da natureza No caso dele É a eletricidade E Ele é o primeiro alienígena da galáxia Andrônia Que o Ben usou ele No primeiro episódio que ele escaneou Porque sempre que o Ben escaneou um alienígena Ele nunca se transforma num episódio Demora por uns 5 episódios pra se transformar Nesse alienígena Mas o anfíbio não O Ben escaneou ele E na mesma hora se transformou E como eu disse no começo do vídeo Na dublagem brasileira Erroneamente ele gritou Ampere Na primeira vez que ele se transformou Num anfíbio Só que é errado Porque a espécie dele é Ampere E na dublagem americana ele gritou Amphibian Então o nome dele em inglês Então é isso né galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa aquele like Se inscreva no canal Se não for inscrito Compartilha esse vídeo com seus amigos As suas favoritas E ative o sininho aí embaixo Pra receber as novas notificações Beleza? Então é isso Falou E Tchau Tchau